Bora? Tô pronto já Terminou? Acho que sim Mandei mensagem aqui pra ele não responder Mas acho que ele tá lá no estúdio sim Vai ficar legal Mas tu vai fazer outra coisa? Essa aqui E a outra no pescoço Acho que é só isso Tá bem E você vai furar o mamilo Decidiu Vem lá e chega lá Tu vai ficar mais nervoso ainda E eu nem sei se Se tem estúdio por perto lá que for Mas enfim Vamos então Não deixar pra sair muito tarde não Porque Tatuagem assim É demorado Ainda mais duas pessoas fazendo Isso que tem que ver se ele tá lá ainda Isso tem vaga pra hoje Então vambora É aqui mesmo Será que ele saiu pra almoçar, cara? Comeu alguma coisa? Opa Calma aí Ah, tô vendo Ah, e aí, cara Beleza? Como é que você tá? Pô, tô bem Jurava que você não tava aí Ah, nada Eu tô tendo que limpar essa tatuagem recente Todo cuidado é pouco Ah, tô ligado Entendi Mas e aí Você veio marcar hoje Qual foi? Vamos sim, pô Vim com a minha namorada aqui Oi Tudo bom? Nós veio lançar aquela Aquela que eu te falei, tá ligado? Mês passado Casal Hum Não lembro Não me recordo Deixa eu ver Deixa eu pegar aqui Aqui, ó Ah Sim, verdade Ela tá ali na parede, ó Ah, é Ah, muito brabo, mano Olha isso Mas Cês vão fazer mais alguma outra tatuagem Ou vai ser só essa mesmo? Não, então Como é É a nossa primeira tatuagem Ela vai fazer só essa mesmo Até pra ver como vai ser e tal Já eu vou fazer Essa aqui no pescoço também, ó Mostrar aqui Hum Deixa eu ver Ah, beleza O horário tudo pra hoje? Eu nem perguntei Dá, tá tranquilo Essa é a sessão de boa Acredito que uma sessão a gente consegue terminar tudo Mas não vai atrasar teu lado aí não, mano Com os clientes e tal Não, nada Eu hoje tá tranquilo Eu já ia fechar, mas Na realidade Eu pensei bem Aí Dá pra finalizar a de vocês E depois eu meto o pé Ah, tá Então show Então Tudo bem Quem vai ser o primeiro? Por que eu, hein? Hum Medrosa Nem dói Pode ficar tranquila A do pescoço talvez um pouco Mas essa aqui do leão É até que tranquila Ah, é de boa pra tu Que tá tudo rabiscado aí, né, mano? Pra nós que eu nunca fiz Ficou um pezinho atrás Ah, mas Vocês vão ver Depois da primeira Não tem como parar Acaba que a dorzinha é viziante É, tomara Tá Vai deitando aí Que eu vou pegar a luva E eu vou fazer as paradas Beleza Precisa Você quer dar uma parada Pra continuar depois no pescoço? Você que sabe Pior que não Tá de boa ainda Só tô sentindo a pele Um pouquinho esticada E pronto Finalizado com sucesso Deixa eu ver Pô, ficou muito bolada, mano Caraca, olha isso Muito bolada Pô, Lucas aí Tá muito brabo, mano Tirou onda Que que é isso? Nada Que isso Imagina Só fiz o meu trabalho Ficou muito brabo, mano Tu é sinistro Ah, fico feliz que você tenha gostado Deixa só eu colocar aqui A proteção E pronto Bora Deixa eu só pegar um pouquinho de álcool aqui Só um minuto Ai, Deus, o que? Tá com medo? Ficou com medo, não Ficou, né? Pô, ficou muito bonito Não posso nem ficar colocando muita mão Ali, meu Aqui também faz Furar Piscinha Ele tá escrito ali, não Será que é ele que fura? Acho que não Não Perguntar ele Ele voltar Aí, Lucas, te perguntar Pode falar Vocês também furam Furam piercing? Que eu vi ali no post Ali em cima Então Na verdade Quem fura É uma amiga minha Ela já trabalhou aqui Ah Ela não fura mais? Não fura Fura Com certeza Só que ela tá com o estúdio dela Nesse mesmo prédio É com o namorado dela, sabe? Aí, irmão, tá vendo? Só a chance Ela vai furar o nariz? Não, pô Eu tava querendo furar o mamilo, tá ligado? Há um tempão já Daí a gente tava conversando aqui agora Mas hoje? Logo depois da tatuagem? É Ela disse que sim Tem algum problema isso? Não, né? Não, não Até porque A tatuagem é pequena O negócio é a coragem mesmo De sair de uma Tatuagem E furar o mamilo Tem que ter coragem É, lá que é, né? Não pode duvidar de mulher, né, irmão? Tu sabe como é que é? É Eu tô ligado Depois você dá um pulo lá Só não sei se tem alguma coisa Na agenda deles pra hoje, mas Qualquer coisa vocês pelo menos deixam marcados É super profissional Recomendo bastante Beleza, então E finalizado Caramba, ficou perfeito o detalhe da leoa Não, aí você ganha um desconto Opa, então vou te divulgar pra uns 5 amigos meus Vai ser umas 10 tatuagens por mês Só vem Vai ser uma honra e um prazer igual foi hoje Pronto Certinho Só vou deixar aqui essa anotação Com todos os cuidados que vocês precisam tomar Ok? Mas tá tudo direitinho Também vou deixar o... O teu zap pra tu não esquecer Pô, show de bola, Lucas Vou mandar aí o valor no teu... No teu pix Fechou então, irmão Muito obrigado Tamo junto Vocês vão lá mesmo fazer o piercing? Ah, tu quer ir lá, amor, pra ver? Vamos lá Onde é que fica mesmo? É no quinto andar Na segunda direita Ah, já é Valeu, Lucas Tamo junto Adorei o resultado De verdade, mano Tu é... Tu é brabo Nada O prazer é meu Se precisar, tamo aí Demorou É nóis Mas olha esse espelho de novo, cara Te falar um negócio Cê ficou gata pra um cacete com esse piercing, cara Pensa numa mulher... Meu Deus do céu Olha isso Ficou muito bem marcado Ficou muito bonito Cê tá louco Misericórdia Doeu, vou falar a verdade Agora É, tu vai ter que ter dois cuidados, né? Tanto do piercing Tanto da tatuagem Pô, mas quem não vai poder usar sutiã, né? Por um bom tempo, eu acho Quantos dias que ela falou? É Ah, mas se não... Tá de férias, então tá de boa Não vai sair pra canto nenhum Da tua faculdade Você ficou muito gata com esse piercing Cê não tem ideia Que que é isso, garota? É a pena que eu não vou poder... Ah, tem um outro, né? Vou colocar a mão antes de dormir Então tá de boa Tô salvo ainda Dez, cinco meses Até cicatrizar, né? Cara, não é muito tempo E a tatuagem? Como é que tá? É, eu levei também Não é pra ficar tirando a casquinha não, né? Tem que evitar Dá uma vontade de coçar, mano Principalmente isso aqui do pescoço Não, eu sei que não pode coçar Mas dá uma vontade Não sei lá, mano Dá uma agonia Essa casquinha aqui Os alimentos também Não pode comer Não pode comer Não pode comer muita coisa Gordurosa Um bom tempo Sem comer gordura, viu? Uhum Mas ficou muito bonita Olha isso aqui, cara Como combinou bem Pode tirar uma fotinha assim agora, hein? Tira aí Caraca, é muito linda Tira Tira Eu falei pra você que iria aumentar Tipo 100% da sua autoestima E levar a sua autoestima no nível Você vai acordar Você vai ver esse piercing assim No seu mamilo Você vai ficar doida Você vai ficar nossa Tem que tomar cuidado, né? Algumas coisas E você, então As pessoas não podem nem comer Quase nada De besteira em si Por conta do piercing e da tatuagem A tatuagem nem tanto Mas pelo piercing, né? Foi um furo Quando eu furei a orelha Aí eu Essa orelha aqui Eu furei sozinha, né? Uma das duas Na verdade Quem furou foi a minha vizinha Na época Aí o que aconteceu? Furou a minha orelha E eu furei escondido Da minha mãe Tinha 12 anos Cheguei em casa Com a orelha furada Nossa, minha mãe Xingou tanto na minha cabeça Falou tanto com meu pai Que aí você vai virar boiola Você vai ficar boiola Que não sei o que Você vai ir pra igreja Nossa, falou tanto 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 na minha cabeça Você não tem ideia É, na época, né? Meu pai Que é mais assim Mais sério Nem ligou Na verdade Ficou 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 Falou Pai Minha mãe Ninguém nem liga Mas se você quiser furar Querer furar Não liga O corpo é seu Faz o que você quiser Aí eu comi Eu comi carne Eu comi várias coisas, depois inflamou a beça na minha orelha Me ferrei, comi pastel de frango, de carne E de calabresa Minha orelha ficou parecendo um Minha orelha ficou parecendo um chumbo Ficou muito lindo Já postei uma fotinha assim Primeira de muitas tatuagens Sem dúvida Ficou muito lindo Ficou muito lindo